Você viu aí esse trailerzinho? É isso que você vai ver agora, é uma festa muito diferente que aconteceu aqui. Você vai conhecer com o Tucano Hulk e o Repórter Vezo. Opa! Roda aí essa festa aí, ó. Tá muito bacana, vamos lá. Everybody say hey, everybody say ho, 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 heee. Loucura, loucura, loucura. Estamos na maior festa aqui de São Paulo. É a festa onde os homens se vestem de cafetão e as mulheres de chuchas. Exatamente, uma festa muito famosa em Beverly Hills. Beep and Ho! Festa mais louca do Brasil. Os homens vêm vestidos de cafetão e as mulheres de prostitutia. Prostitutia. É só entrar, né? Então vira. Se acaba a bateria do carro, o que você faz? É... Chupe... Inha. Chupetinha, vinho. É disso que o Brasil gosta. Emílio, vem pra balada. Vem pra balada, Emílio, só tá voltando você. Tá ligada do naipe das minhas. Nossa senhora. Não precisa nem falar seu nome. Qual que é o seu nome? Chester. Sabe que eu tô me sentindo, bicho, num parque de diversão. Na frente tem um pula-pula e atrás tem a roda gigante. Ah, que roda gigante maravilhosa. O seu namorado em casa? Eu não tenho namorado. Oh, obrigado, meu senhor. Que paz e tudo mundo. Que paz. Quando você tem amizade pela pessoa, o que você faz, querido mesmo? Selinho da amizade. A gente dá de língua se vocês terem de língua. Vai de... Tá baitola, velho. Quer dar selinho da amizade nele? Não. Dá um zoom no sorriso dela. Dá um sorriso do batom. Ela tá em cima do escapamento do carro. Eu que enxergue escapamento é lá atrás. Ela tá mostrando o cabô, bicho. Cadê você vestido de Project Future? Eu sou da porcaria. Eu sou... Oitário. Eu sou da... 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 Mais um carro só de mulher aqui. Quem é ativo e quem é a paci... Basta no replay e dá uma olhadinha. Vocês são muito amigas. Muito. As melhores amigas comemoram a amizade com o selinho. Obrigado, bicho. Yes! Olha o tamanho dessa perna. Não dá. Você não sabe por onde começar. Então beija na sua perna. Meu quem? Não, amor! Meu quem? Não, amor! Para! Alguém já beijou a sua perna nessa porra? Não. Quer dizer... Não sei. Você não sabe, bicho. Eu me lembro da entrevista. Eu acho muito legal. A gente queria chamar um pessoal. Na verdade é Night to the World. É mais rápido. É o chaveco maluco com o repartner vesgo. E o tucano Hulk. Você é uma pessoa muito carinhosa. Valeu. Alguém aqui ou não? Tô com dois amigos. Se você quiser depois passar. Tô com um flat aqui em Moema. Não. Não, tô te falando de amigo mesmo. Você sabe o que é identificação, o que é química. E o que eu senti por você. Posso falar uma coisa? Eu tenho um tesão enorme pra pessoa que... Gordinha? É. Você é pele perfeita. É pêssego. Não, não, não é. Você tá passando creminha na pele. Posso te dar um beijo na boca? Não, não. Nem f***. Vocês estão ferrados. Vocês estão... Os caras brincarem, mas os caras estão mais chicas, né? Pô. Pô. Espetoral. Estão bem. Parabéns. 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 É o Xaveca o maluco dos caras, vi. Só na amizade, para. Eu não quero mais. Celinho não funciona. Qual DJ que você prefere ir na festa? O Peitoca ou o Tufão? Peitoca. Peitoca. Sou na caixa, DJ Peitoca. Tô lá com o replay dessa babaquice que esse louco fez. Você daria um beijo na boca dele? Não. Daria no... Não pode contar. Então tá, é segredo. Olha quem tá nessa festa. Loucura, bicho. Ele veio de motoboy na festa mesmo. Yeah, depois dessa balada maravilhosa, nós do Pânico na TV não poderíamos ficar sozinhos, hein? Isso mesmo, querido. Espectador, a gente não pode sair zerado. Presta atenção no que vem de mulher agora, bicho. Vamos lá. Regininha Furacão. Passa a Unipal, passa a Regininha Furacão. Agora a Pátia Fogosa. Vamos lá, Pátia Fogosa. Helenice Maracujal. Caldinha Cachorrona. Cerada, a gente não sabe. Paulinha Doze Leite. Aqui em Perro, bicho. Não cabe mais, bicho. Semana que vem tem mais vezes que tocar no Hulk aqui no Pânico na TV.